Faz que me arte da terra Da terra o que é dela, o que é demais O que me sobra O que me vê, o que me corta, o que me vem E não pertence A nada demais no que se vê, no que se vê No que se soma, no que se come Da terra o que é dela, o que é demais O que me sobra Da terra o que é dela, o que é demais O que me sobra O vento que me vem, que me voa, que me passa O que é joaça e passa O branco que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha da ira Que é filha do mar O sol o que me bate, o que me faz, o que me abre Da terra o que é dela, o que é demais O que me sobra O que me vê, o que me corta, o que me vem E não pertence A nada demais no que se vê, no que se vê No que se soma, no que se come A terra o que é dela, o que é demais O que me sobra A terra o que é dela, o que é demais O que me sobra O vento que voa, que passa, que joaça, que passa O branco que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha do mar O branco que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha do mar O branco quer filha da ira, quer filha da ira, quer filha do mar O branco quer filha da ira, quer filha da ira, quer filha da ira, quer filha da ira, quer filha do mar A CIDADE NO BRASIL 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 COND generation Eles vão voar com o papel que autoriza a invasão. A batalha vai ser muito mais séria. A gente tem que estar preparado. Campinheiros vão tentar, seguros, resistir e tentar nos proteger ao máximo fisicamente e ideologicamente. Por que em algum momento, alguns de nós vão se ferir. Alguns vão perder a liberdade. Mas se a gente acredita, que a gente acredita, aí vamos. O branco que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha do mar. O branco que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha do mar.